Música Boa tarde meus amigos do Youtube Mais uma vez Daniel Vilela Do canal Frutíferas em Vaso Daniel Vilela e lógico Da Ortobon Fornecedora de frutíferas em Duque de Caxias Estou aqui na roça, estou aqui em Xerém Na reserva ambiental E está muito quente Vim aqui descer do lado do quintal Esse riozinho passa dentro do meu quintal E vim caminhar pelo rio E bater um papo com vocês Vamos aí? Vocês me seguem? Antes de mais nada deixa aquele like Compartilha Se torna um inscrito do canal E vamos caminhar um pouquinho por esse rio Olha que maravilha isso aqui gente Aqui eu não sinto calor em nada E vamos caminhar Estou com a água acima um pouquinho do joelho É bom que toda hora eu vou me banhando Está muito gostosa essa água E gente Eu nunca contei para vocês Como que nasceu A Ortobon Eu sempre fui Como vocês sabem Meu nome é Daniel Vilela Não vou contar minha vida toda para vocês Mas eu vou contar um pouquinho Olha tem muito peixe aqui gente Galera vem para cá para pescar Pescar à noite também Aqui vem muito bagre africano A noite que aparece as craíras também E o pessoal fica pescando aqui Olha os peixinhos atravessando Com certeza não vai aparecer na filmagem Então não vou contar desde quando eu nasci não Gente É só um breve testemunho De como nasceu a empresa A empresa Ortobon Eu vou falar para vocês que Exatamente há quatro anos atrás Não tinha nenhuma frutífera no meu quintal Não tinha nem um pé de alface no meu quintal E eu era formado Era não Sou formado Em técnico de radiologia Era atuante Eu tinha dois setores de radiologia Uma era na clínica de Nova Campinas E uma na clínica da Figueira Onde a gente prestava serviço para as empresas E medicina convencional também A gente fazia Na clínica de Nova Campinas Era mais a medicina convencional Clínica geral Ortopedia Atendia também A pediacria E fazia os raios X Do pessoal todo Dos pacientes O médico pedia Eu que era o responsável E o setor de radiologia era meu A ajuda do meu pai Eu consegui montar Esses dois setores de radiologia A ajuda da minha família Nunca que eu vou deixar De agradecer ao meu Deus Porque sempre me abençoou Eu Não A gente Vocês sabem que nós não somos merecedores De nada Né Mas Deus ele está sempre disposto A nos abençoar A abrir portas Também mediante a nossa caminhada Não adianta a gente ficar Esperando nada Cair do céu Porque Do céu só cai chuva e granizo Então Minha família me ajudou Eu me formei E aí tivemos A ideia de ao invés De eu ficar procurando emprego A gente montava Esse setor de radiologia E Através de muita oração A gente conseguiu Montar o setor de radiologia E ficou muito tempo bem Trabalhávamos bem Eu sempre sozinho Nos dois setores Por ser uma clínica só Eu Na época era clínica Poupe Med E Fica meu abraço aí Para a galera da Poupe Med Foram pessoas que passaram Pela minha vida Que eu Sou grato até hoje Era engraçado Porque na clínica Só ia parar gente cristã Então assim A galera ficou A equipe ficou muito boa Tinha o Dineia Tinha a Michelle A Denilde Poxa Era muito legal mesmo Tinha o Fábio Então assim Era um clima muito bacana E Um dia eu estava trabalhando E Deus botou no meu coração De que era para eu Arrumar um plano B E eu Eu sempre Eu sempre segui muito Meus Meus intuitos Porque na verdade Eu creio fielmente Que não são meus intuitos São É a forma de Deus Falar conosco Através desses intuitos Ó Passou muita enxurrada aqui Ó Vamos jogar isso lá fora Para não ter Perigo de alguém se cortar Mas olha que natureza Exuberante E eu falei Bom senhor Já que é o senhor Que está colocando Essa ideia Esse sentimento Em meu coração E eu tenho fé De que é o senhor Que está falando comigo Eu vou sim procurar Algo Para eu poder Trabalhar em paralelo E não deu outra Eu uma vez Tinha um mergulhão Quem conhece o mergulhão Em Duque de Caxias Da estação de trem Ali embaixo Funcionava um orto Hoje não funciona mais E eu passei em frente Aquele orto Eu ia passar por cima Mas Deus me direcionou A descer pelo mergulhão Para poder sair do outro lado De Duque de Caxias E assim eu fiz E aí quando eu estou passando Naquele orto Ali naquele mergulhão Quando eu vi Eu avistei Um pé de laranja Um pé de laranja Com aproximadamente Um metro Um metro e meio Por aí E eu fiquei fascinado Porque ele estava ali Cheio de fruto E eu perguntei o valor Ele me falou o valor Só que Eu nunca tinha me interessado Por planta Eu não gostava de planta Minha avó sempre teve planta Mas minha mãe nunca teve A cultura de ter plantas Então eu Também assim Nunca liguei para planta Mas sabe o que é que Você olhar para algo Que quando você olha para algo Aquilo te cativa Aquilo mexe com você Foi o que aconteceu comigo E na mesma hora Eu falei Eu vou levar esse pé De laranja para casa Era um pé de laranja Pera Olha aqui gente Quem conhece essa planta Eu esqueci o nome dela Ela é muito ornamental Olha que coisa linda Aqui tem muitas plantas Comigo ninguém pode Comigo ninguém pode Aqui tem igual Igual chuchu na serra E aí Eu olhei para aquele pé De laranja pera E fiquei admirado E falei Poxa cara Quanto é Ele falou é tanto E aí eu peguei E falei assim Poxa mas o meu carro Está lá do outro lado Ele ainda falou assim Olha Não sou de fazer isso não Mas poxa Você compra Que você para Teu carro aqui em frente A estação E eu levo Já vou estar ali te esperando Eu falei Poxa faz isso por mim Eu falei faço Tranquilo Aí ele foi e fez isso Eu peguei Cheguei em pé Eu cheguei em casa E coloquei O pé de laranja Lá na varanda Minha esposa Olhou assim Você está maluco Você está doido Para que você comprou Esse pé de laranja Eu falei Olha Estava passando em frente O horto Achei interessante Achei bonito E E vou E vou E vou arriscar Eu acho lindo Eu sempre gostei De frutífera Eu morava aqui Eita Afundei agora Quase no peito Eu morava ali na Em No condomínio Espera aí Que aqui está um pouquinho difícil Eu morava ali no condomínio Ali do Parque Fluminense Algumas pessoas Devem conhecer E eu sempre gostei De ir lá para dentro Da Feuduque Para Pegava jamba ali Dentro da Feuduque E Gostava de ir lá Para Para dentro do São Bento Para caçar E era E era muito maravilhoso Essa Era minha Meu fascino Gostava Essa foi minha infância De sempre estar No meio do mato Então Depois que eu casei Mesmo Isso não estando Eu não tendo A prática De estar Produzindo nada Mas já estava Dentro de mim Então Olha Caixa de banana Ali gente Depois eu venho aqui E pego Esse caixa de banana Só derrubar Tem vários caixas De banana aqui Essa é uma banana Prata E aí depois Eu venho aqui Deixa crescer mais Então Eu cheguei Quando eu cheguei em casa Como eu disse Minha esposa Você está doido E aí o que acontece Eu com aquele pé de laranja Sem saber o que fazer Onde eu vou plantar isso O que eu vou fazer Com esse pé de laranja Meu Deus E aí como Deus Sempre colocou as coisas As palavras certas As coisas certíssimas No meu pensamento Eu fui para o Youtube Eu fui para o Youtube E aí Sentei no computador E falei O que eu vou pesquisar Pesquisar Falei Já sei Vou Vou pesquisar Frutífero em vaso E aí eu Digitei lá Frutífero em vaso Quando eu O primeiro canal Que apareceu Para mim Nunca vou me esquecer Foi do nosso amigo Júnior Romero E aí eu fiquei encantado Com o pomar dele Ele tinha vasos De cimento Com Com laranja Tangerina Pocan Mexirica Ele tinha a horta dele Eu falei Cara Achei o que eu estava querendo Vou ficar assistindo O canal desse cara Vou ficar seguindo Que é isso Que a gente faz A gente poxa Fica seguindo o cara Aprendendo as técnicas Com ele Aprendi muita coisa boa Com o Júnior Romero E eu peguei Dei aquele start Falei Comecei a procurar vaso Eita Aqui está tão gostoso Da conta Opa Afundei bem Aí Eu falei Caramba Estou cheio de vontade De querer mais De querer mais E aprendendo cada vez mais Com o Júnior Romero Aí eu peguei Voltei lá naquele horto Aí falei assim Barulho aqui no mato A gente para para ouvir De repente Acha alguma coisa interessante Algum bicho andando por aí Olha onde eu Olha onde eu já estou Bem Bem fundo aqui Aí eu peguei Fui lá Voltei naquele horto Comprei um pé de limão taiti Eu fiz o vídeo Desse limão taiti Eu acho Eu acredito Que algumas pessoas Já tenha visto aí Ficou lindo No vaso Ele cheio de frutinho Depois produziu de novo E eu fazendo As camadas de grenagem Tudo que Júnior Romero Ensinava Eu estava fazendo Eu falei Caramba Legal cara Legal Estou gostando Aí foi onde eu comecei Colocar na beirada da piscina As minhas frutíferas Quem for lá No início do meu canal Vai ver o que? Vai ver que Que eu já tinha Algumas coisas na varanda Inclusive Eu depois Quando fiz o canal Esse canal nasceu Com um pomar Pomar e horta Na varanda E aí Eu depois fui me desfazendo Mais da hortinha E fui ficando Só com as frutíferas Então o que que acontece? Eu comecei A descer Porque eu ia fazer obra Na minha varanda E desci Com as minhas frutíferas Eu botei na beirada Da piscina E eu sempre recebi Muitos amigos Que a gente ficava Curtindo A piscina E E eu E o pessoal Sempre perguntava Daniel que maneiro Tu tá com limão aí Produzindo cara Pô num vaso pequenininho E aquilo começou A me encantar O que que começou A me encantar? A empolgação das pessoas A empolgação de ter E eles sempre falavam Poxa arruma pra mim E não sei o que Então o que que eu comecei A pensar? Aí foi quando Deus Botou na minha mente O seguinte Olha o plano B aí Aí eu falei assim Caramba Como que eu posso Aí eu falei Eu tô na Kendi Tô na Presidente Kendi Em frente A estação de trem Não tem nenhum Horto aqui Não tem ninguém Que trabalhe com frutífera Eu nunca gostei muito Eu nunca gostei muito De trabalhar com ornamental Quem me conhece mais Aqui no Ortobom sabe Tenho Consigo bastante coisa Inclusive ornamental O que vocês quiserem De ornamental Eu consigo também Até coisas raras Tá bom gente? Então eu peguei O passarinho tá ali ainda Aí eu peguei Eu peguei E comecei a matutar Aorei ao Senhor E falei Senhor Eu tô Tô entendendo Isso aí é pra eu Trabalhar com frutífera aqui Mas como? Eu tenho meu setor De radiologia Eu tenho Eu tenho meus afazeres E eu cheguei pra minha mãe E falei assim Mãe Eu vou Começar a trabalhar Com frutífera Será que Que meu pai Cé deixa Porque meu pai Mora comigo No meu quintal No quintal né Então sempre respeitando A privacidade do meu pai Mas meu pai cara Meu pai é Meu pai é um pai Realmente sabe Que nunca foi de De proibir a gente De fazer nada Só que eu sabia Que eu ia tirar um pouco Da privacidade dele Entendeu? Então eu falei Vou pedir Vou conversar com ele Aí minha mãe Ainda ficou meio assim Eu falei assim Mãe Mas eu tenho certeza Que é algo que Deus Tá botando no meu coração Pra eu passar a trabalhar Aí minha mãe Virou e falou assim Pra mim Filho Se você tá sentindo Que é algo de Deus Então faça E não demore pra fazer Foi essas palavras Da minha mãe E Eu falei assim Caramba Minha mãe me incentivou Eu vou Então eu peguei E fiz um investimento Ó Ninguém queria me dar Contato de fornecedor Ninguém queria me ajudar Deus colocou as pessoas Certas Eu fazendo viagens Deus colocou as pessoas Certas No meu caminho Pra poder Me dar número de fornecedor E eu fui crescendo Eu fui fazendo viagens Fui pedindo direção a Deus Ao ponto de eu conhecer As frutíferas raras E eu ficava trabalhando Eu lembro que eu ficava trabalhando Na clínica Saia da clínica Voado Já tinha gente me esperando Lá no horto E eu falei Gente caramba Isso tá tornando Sabe Um sucesso muito grande E aí eu falei Meu Deus E sabe Quando eu vi Eu já tava mergulhado de cabeça E aí é o que eu fico O primeiro recado aí pra vocês Tudo aquilo que Deus Direcionar pra você Fazer E você tiver certeza Que é de Deus Faça Porque vai dar certo Todos devem conhecer Né É Já virou até um jargão Mas não é jargão É bíblico É que É Operando Deus Ninguém pode impedir Então Eu Meu irmão Minha mãe falava Ah mas não fica divulgando muito Eu falei Não mãe É Deus que tá no controle Se é Deus que tá no controle Eu não tenho que ter medo de nada Entendeu E Hoje O mercado Tá muito Sabe Saturado Hoje Muita gente perdeu o emprego Por causa dessa pandemia Tem muita gente Abrindo o horto E eu não me preocupo com isso Porque O mercado tá pra todo mundo O sol nasceu pra todo mundo Entendeu É Não precisa A gente ficar preocupado Eu tenho Eu tenho certeza Que a horto bom Nasceu Foi um projeto de Deus Pra minha vida Por isso que eu sempre falo isso Nos vídeos E eu tinha que falar isso aqui Com vocês Olha só gente Que riqueza Ó Ó os peixes ali Passando batido Ó Olha que coisa legal Ó Deixa eu pegar aqui Mais limpinha Ó Argila Ó Argila medicinal Tá Ó Passar aí nas juntas Pra Pra fazer massagem Então gente Se Deus colocou Mas não entra Numa coisa De cabeçada Não Entra numa coisa Que você saiba Que foi Deus Que colocou E impulsionou Você a fazer Porque Onde eu quero chegar Muitos estão abrindo Oorto E só perderam Dinheiro Isso me gera Sabe Uma Eu fico com pena Porque a pessoa Investe dinheiro No seu sonho E termina perdendo Ah fulano tá ganhando Ciclano tá ganhando Não Ninguém tá ganhando Porque cara A gente tá sobrevivendo É diferente Entendeu Nós estamos sobrevivendo Numa grande selva Dá pra pagar as contas Claro que dá Senão não estaria me empenhando Entendeu Então o que que acontece Mas tem que haver Sabe Um preparo Por que que eu ainda consigo Pagar minhas contas Sobrar um dinheirinho Pra poder É Você Eu passear com a família Por que Porque eu não pago aluguel Eu não pago funcionário Eu trabalho sozinho Entendeu Então isso Me ajuda demais Mas se hoje um camarada Vai abrir uma loja Pra ser um orto E ainda ter Pagar fornecedor Funcionário Aluguel E sem experiência Meu irmão Tem que ter alguma coisa Pra te alicerçar Porque senão Vai fechar Me desculpe Tá falando dessa forma Mas muitos fecharam Aqui Olha que paisagem linda Gente Muitos vão fechar Tá Gente Hoje eu tirei o dia Pra caminhar nesse rio Pra gente bater um papo Pra vocês conhecerem Da onde nasceu O Hortobon A Hortobon Não caiu de paraquedas A Hortobon Foi um projeto de Deus Pra minha vida Tá E eu fico muito feliz Por isso É por isso que eu sempre Tento trabalhar Com honra Claro que as vezes Eu sou falho As vezes Todos nós vacilamos Em alguma coisa As vezes de repente Eu tô num dia mal E aí de repente Eu não atendi um telefonema Com tanto entusiasmo Ou com tanta empolgação E aí de repente Pô Parece ser o grosso Não Não é Que as vezes A gente fica cansado De trabalhar o dia todo No sol E eu não tenho isso Eu atendo as pessoas Sabe Eu atendo as pessoas Quando me liga As vezes Dez horas da noite Agora que minha esposa Tá pedindo um pouquinho Pra Sabe Pra eu se dar uma maneirada E aí eu deixo Pra atender no outro dia Mas a melhor forma De se comunicar comigo Manda mensagem pelo zap Porque as vezes Você vai ligar E eu não vou atender Aí as vezes A gente tá perdendo Uma grande oportunidade De se conhecer De você adquirir O que você quer Da gente fechar bons negócios Porque as vezes De noite Eu não tô Eu tô evitando um pouquinho Atender muitas ligações A noite Tá bom Então manda um zap Ou liga no outro dia De manhã Tá Porque vai ser sempre Um prazer Eu falar com vocês Eu tô muito feliz O canal da Da Ortobom Que na verdade Não é da Ortobom É frutifras em vaso Daniel Vilela Eu vou tentar Mudar isso Depois pro canal Da Ortobom Mas eu acho Que esse nome Já tá há muito tempo Aí Então eu vou deixar Vai continuar É frutifras em vaso Daniel Vilela Só que vocês sabem Que é ligado A Ortobom E eu tô com medo De passar aqui Essa árvore caiu Muita chuva A arvorezinha caiu Mas eu vou passar Aqui por debaixo dela Que eu vou Vamos lá Que ainda tem papo Pra bater Olha gente Então eu me sentia Na obrigação Quero fazer um agradecimento Aqui Quem inventou o nome E o nome desse meu amigo É João João É o João Gente É um amigão Da igreja Um amigo em Cristo E irmão em Cristo Também E eu fico Te agradecido Eu fico agradecido João Porque Deus Te direcionou A você Dar esse nome Pra Pro que hoje Se tornou Ortobom De repente Eu não teria Ideia Pra formar um nome Tão bacana Entendeu Ortobom Eu tenho orgulho De falar Porque É É uma empresa Que nasceu Pequenininha Tá crescendo Aos pouquinhos Tá se mantendo No mercado Hoje você tem que Fazer de tudo Pra manter A sua empresa No mercado Entre troncos E barrancos Já aconteceu De ter mês De eu fechar No vermelho Mas eu não desisti Entendeu Eu continuo Investindo em mim Investindo no Ortobom Eu faço cursos Pelo Sebrae Aprendi o que é O Prolabore Então eu sei que Eu tenho que ter Meu salário Entendeu E tudo isso Você vai estruturando Bem A sua Sua empresa E Então é isso Gente Eu não posso Me alongar muito Porque Eu sei que A gente A gente A gente vai conversando Hoje não teve Dica de nada Eu tô andando Aqui por esse rio Porque Tá muito sol A gente tá Debaixo de uma selva Tá Mas lá Tá o maçarico Lá em cima Tá calor E esse rio Ele sai lá Ele sai lá Na cachoeira Né A cachoeira Que eu já filmei Algumas vezes E E é isso aí Gente Eu fico muito feliz Tá De repente você achou Esse vídeo chato Mas As plantas Entendeu Que nem sempre Tem disponibilidade De um lote Que esteja bonito De alguma coisa Hoje em dia Com o crescimento De frutíferas Em vaso Isso vai continuar Crescendo Tá É É Muita demanda Então os produtores Também tá tendo Que se virar Pra poder Dar conta Dessa demanda Então eu gosto De ir lá Eu escolho As frutíferas A dedo Eu escolho Copa Eu escolho Qualidade de folha Eu escolho A A A Por ela Tá bem vigorosa Entendeu Então eu faço questão De viajar sempre Viajo aí Tô com algumas viagens Programadas Tá Ano que vem Eu vou entrar em contato Com o Elton Josué Pra ir lá Fazer uma visita A ele Fazer alguns vídeos Com ele Já tô até falando Antes Porque eu tenho Que ir lá nele Tá Uma vez eu programei Uma viagem Até o Safari Garden Pra conhecer o amigo Tiago Supino Mas ainda não tive Essa oportunidade De ir lá Tá Mas eu quero Fazer algumas outras viagens Quero conhecer Pessoas do ramo E Eu tô aberto aí Sabe gente A A vocês A vocês Tá sempre entrando Em contato comigo Pelo zap A Hortobon Chegou onde chegou Porque Deus colocou O projeto Na minha Na minha No meu coração Tá Olha que lugar bom Pra pescar Aqui nesses poços Assim que é bom De pescar Aqui tem bagre Para bagre Principalmente A noite Aí É isso A Hortobon Quanta jaca Lá em cima A Hortobon É um projeto De Deus É a vocês Sabe Com a preferência Que vocês me dão Com a credibilidade Que vocês me dão Que eu cheguei Onde cheguei Entendeu Daniel Daniel tá rico Tô não Tô trabalhando Pra caramba Só Deus sabe Da minha vida Sabe Pra manter o carro Em dia Pra poder Tá buscando Novas frutifras Raras Pra Pra manter Sabe Eu tô com a varanda Tô com o projeto Da varanda Pra fazer E ainda não consegui Por quê Porque tudo isso É dinheiro Então assim Eu não confundo as coisas Não sai A gente tem que fazer Tudo programadinho Eu só vou fazer A varanda Lá do sítiozinho Quando tiver dinheiro Pra fazer ela toda Se não tiver Eu não faço Entendeu Eu não gosto De me envolver em dívida Entendeu Meu sonho É meu sonho mesmo Eu não tenho Demagogia Porque todo mundo Tem seus sonhos Eu tenho um sonho Sabe Que é ter uma Hilux É ter uma Uma L200 Sabe Daí Daquela bem luxuosa Bem top Pra poder viajar E o Brasilzão Afora Pra pegar Mas eu tenho A minha S10 Que me leva Em tudo quanto é lugar Não é zero Meu irmão Mas um dia Quem sabe E se eu não alcançar Eu não vou me importar Por quê Porque Eu sou feliz Com tudo que Deus Colocou na minha mão Pra eu cuidar Entendeu Então se eu não Alcançar um dia Uma Hilux De 2021 Eu vou estar com a minha Que também vai estar em dia Com pneu novo Vou voltar daqui Tá gente Ali caiu uma árvore Não estou afim De passar Pelaquilo ali não Vamos uma tela aperta E a gente volta de lá Então Eu 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 tenho Eu amo Eu cuido Eu zelo Por tudo que Deus Botou na minha mão E não adianta Eu hoje Ter uma Hilux Ou eu ter uma Uma L200 Uma Nissan De um carro De mais de 100 mil Se eu não posso Se eu não posso nem Pagar o IPVA Se eu não posso nem Pagar o seguro Entendeu De um S10 nova Igual eu fui ver O seguro de um S10 nova 12 mil por ano Pô Tá de brincadeira Rapaz Eu não tenho Não é minha realidade Minha realidade Minha realidade é É botar a mão Onde eu alcanço E onde eu posso cuidar Cuidar da família Entendeu A gente não vive Fazendo viagem Graças a Deus Deus botou Sabe Uma esposa Companheira Uma esposa Que tá comigo Não vive Não fica me exigindo nada E o que que acontece Só nisso Isso já é uma Uma ajuda enorme Pelo contrário Ela me ajuda Ela foi mandada embora E eu não tenho vergonha Vem dizer isso Porque a parceria Ela pegou o dinheiro Todinho Do Da rescisão dela E me deu Toma aí Vamos construir nosso sonho Então ali não tem dinheiro só Ali tem dinheiro Da minha família Que me ajudou Ali tem dinheiro Das plantas Ali tem dinheiro Do setor de radiologia Que eu vendi Ali tem dinheiro Da minha esposa Da rescisão dela Entendeu Ninguém nasce É por isso que eu falo Ninguém nasce Grande A gente Você que tem Sua família Você preserve Às vezes você Não tem amigos Com dinheiro Mas tem uma irmã Que chega junto com você Tem um irmão Que pô não Vamos fazer Pô eu não tenho dinheiro Mas vamos levantar Uma parede aqui Entendeu Vamos Vamos Que eu vou te ajudar Você precisa De sempre De ter ajudadores Você não cresce Sozinho Tá bom Então assim Gente Tô muito feliz Eu espero Eu espero que Eu divulguei Um pouquinho Da minha vida Pra vocês Tá Um Um 5% Da minha vida Pra vocês Sou o Daniel Vilela Da Ortobon Casado Vou fazer agora Em janeiro 21 anos De casado Nosso filho Tem 18 anos Tá indo Agora Se Deus quiser Vai passar aí Nos 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 Testes finais Pra PQD Se não Se não passar Vai Planos de Deus Eu acredito que Tudo tá sobre a vontade De Deus Tá Vai ter outro caminho Pra ele Vai trabalhar comigo Ou vai passar Uma outra prova Aí Cuide dos seus filhos Porque são heranças Do Senhor Tá bom E eu fico grato Porque Esse vídeo Vai ter mais ou menos Uns 40 minutos E você que ficou comigo Até o finalzinho É porque você Teve interesse Em conhecer um pouquinho A história da Ortobon Tá bom Que não é uma empresa Que só visa Crescer Não é uma empresa Que a gente só Só quer Dinheiro Não Porque Todo mundo sabe Que não tá fácil Ganhar dinheiro No Brasil Ou você Parte pra coisas Ilícitas Coisas que eu nunca Vou fazer Meu pai Sempre me honrou Sempre Me ensinou A honrar o nome Entendeu O nome da família E eu zelo Por isso Do início Até Até que Deus me leve Caramba Deixa eu me coçar aqui E Eu zelo Tanto o meu nome Quanto o nome do meu pai Tá Que me deu Da minha mãe Da minha família Que é sempre estruturada Então é isso aí Gente Eu quero que Deus Abençoe Todos vocês Eu quero Eu peço Grandemente Eu peço Humildemente Que Deus Nos abençoe Que seja um ano De 2021 Bem diferente Do ano De 2020 Que seja um ano Que a gente Consiga vencer Esse coronavírus Que seja um ano Que essa vacina Venha realmente Nos livrar Desse mal Tá A gente tem que acreditar A gente tem que Perseverar Não dê mole Entendeu Que o vírus Tá aí O vírus existe E que com certeza A gente fazendo A nossa parte Deus vai estar Nos livrando Sempre Louvo a Deus Que até agora Ninguém da minha família Pegou Alguns amigos Pegaram Mas Não tive Não tivemos Nenhuma perda Tá Então é isso aí Gente Eu vou voltar Caminhando um pouquinho Mais rápido Agradeço A todos vocês Tá A Hortobon Chegou onde chegou Porque Deus Direcionou a Hortobon Até você Eu não vendo planta Eu não vendo frutífera Eu vendo Qualidade de vida Eu vendo amor Eu vendo terapia Eu vendo paz Porque é isso Que as frutíferas As plantas Têm o poder De levar pra dentro Da sua casa Pra dentro do seu lar Quem se relaciona Mesmo com as plantas Sabe que o que eu tô falando É verdade Tá bom Então assim Pra não ficar Fadídico Bem fadídico Esse vídeo Eu vou Eu vou finalizar aqui Nesse cacho de lírio Que coisa linda Gente Olha só Bem branquinho Abelha polinizando Olha aí Que coisa linda Então ó Deus é maravilhoso Porque nos proporcionou Essa natureza E nós temos o dever Isso é bíblico Nós temos o dever De cuidar muito bem Dessa natureza Porque até disso Nós vamos prestar Contas a ele Tá bom Então Deus abençoe a todos Forte abraço Eu amo todos vocês Em Cristo Jesus Tá bom Forte abraço Fui Olha gente Olha gente Que coisa espetacular Que eu achei aqui Uma cobra Comendo a outra Se alimentando Da outra E tá briga feia ali Estou me sentindo aqui O rei das serpentes Viu Olha que maneiro Cara E tá briga feia Olha que cobra D'água linda Comendo a outra Caramba Muito show Vamos ver Como é que vai ficar Isso aqui ó Olha Gente Muito top Ela tá vindo Pra cá E tão brigando Acho que soltou Soltou E a outra Foi pra lá Caramba Resistei Essas imagens Que coisa bacana Só que agora Eu vou pra cá Porque se ela Vim passar aqui Eu não vou Eu não quero Papo com ela Eu quero ver Se eu acho ela Novamente Porque ela vai Sair da água Caramba Que imagens Espetacular Poxa Se eu tivesse Filmado ali Perdi Quero ver Se eu acho ela Novamente Que cobra Bonita Gente Pronto A água Clareou Com certeza Ela já tá Em outra Margem Do rio Tô me sentindo No Amazonas Muito legal Gente Muito legal Agora a pergunta Que fica aqui Quem tinha coragem De tá entrando aqui Novamente Ou ficar parado Aqui Esperando Ver se acha Cobra O negócio É passar Meu irmão Tenho que voltar Pra casa Não tem Como Subir Por causa Do mato Caramba Muito legal Gente Eu me encanto Por isso aqui Vambora Vamos passar Eu queria achar Elas de novo Ela deve tá Embolada Eu tive a impressão De que eu Vi ela se soltar Ela não conseguiu Ela não conseguiu Pegar a outra Tem que andar Mais vezes Por esse rio Tem que andar mais vezes por esse rio É isso aí Galera Se eu achar Eu ligo a câmera De novo Fui Música Música Legenda por Sônia Ruberti